Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com uma princesa, gente, a princesinha do Felipe Neto, a Bruna Gomes. Gente, ela é muito linda e assim, ela não é só bonita por fora, ela é bonita por dentro também, acho ela uma pessoa super sensível, delicada, eu acho ela incrível. E olha essa foto. Quando eu vi essa foto, eu achei muito linda, parece já uma pintura, a combinação de cores é muito linda, azul com amarelo, rosa e assim, ficou meio que estilo unicórnio, achei sensacional e eu amei pintar essa tela. Gente, todo mundo aqui no meu canal que eu pinto, geralmente eu coloco uma passagem da vida da pessoa, um momento especial que eu sempre gosto. E com a Bruna vai ser diferente, eu gostei muito do momento em que o Felipe Neto presenteia ela com um cachorrinho muito fofinho, dá uma olhada aí. Está preparada para a sua surpresa? Não! O que você acha que é? Não sei. Está aqui atrás de mim. É isso que você acha. O que é? Olha, olha! Você está chorando, né? Ai... Uma travadinha de caminho. Ai, meu pedido. Amor, você sabe que eu apresento a culpa e crescer? Ai, que lindo, deixa eu segurar. O amor não tá chorando? Não, velho, não é seu menino. Ai, amor, que lindo. Obrigada. Ai, meu Deus. Mãe, escondeu o nome dele? Não, não consigo. Ai, meu Deus, que amor. Ai, meu Deus. 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 Vem cá, meu Deus. Muita emoção, né, gente? Até eu chorei, achei muito fofo esse momento. Então, é isso aí. Vamos lá pintar a Bruna Gomes comigo? Aqui, então. Que dia? Peraíba... 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 Peraíbao... Peraíbao. Peraíbao. Felo amor... Peraíbao. 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 É isso aí. Peraíbao, peraíbao. É isso aí. Toca-peraíbao. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.